Olá, meu nome é Lucília, eu tenho 23 anos e eu curso Relações Internacionais. Hoje eu vim aqui defender a minha pesquisa sobre pertencimento, subjetividade e diáspora africana à solidariedade antirracista à luz da Agenda 2030. A caráter intradutório tem alguns conceitos que a gente precisa deixar bem claros, ou que a gente precisa escurecer. O primeiro é a questão do racismo, não como um fenômeno único e individual, mas como um fenômeno que tem manifestações múltiplas. Um segundo ponto é que a origem negra surge como um ponto comum a todos os povos diaspóricos pretos que nós vamos tratar nesse trabalho. E um terceiro ponto seria em relação à fragmentação da identidade, que só pode ser reconstruída a partir dessa nova sensação de pertencimento que surge quando você reconhece a sua negritude. E aí, para isso, eu vou me licençar nas produções de alguns autores brasileiros, pretos. E eles trazem conceitos como a amefricanidade, de Lélia Gonzalez, que traz as produções do sul global ao centro, e essa identidade das Américas como um catalisador da solidariedade antirracista. A interseccionalidade, de Carla Cotireni, que traz essa compreensão do entrelace entre o devir negro e as demais formas de opressão, sem deixar de reconhecer as suas especificidades. O Lugar de Fala, de Jamila Ribeiro, que ressalta a importância do auto-reconhecimento nas vias de opressão que permeiam todas as estruturas sociais, bem como o racismo estrutural de Silvio de Almeida, que é um aspecto central da minha pesquisa, e que traz exatamente essa compreensão mais ampla das manifestações diversas do racismo, enquanto expressões de um problema estrutural, que tem raízes históricas no colonialismo, e que da mesma forma que foi criado, pode ser eliminado com uma alteração estrutural. Então não é um trabalho simples, porque significa mexer na estrutura, mas não é algo impossível. Por fim, eu trago também a perspectiva de autores nigerianos, como o afro-otimismo, que traz essa perspectiva contrária ao pessimismo que geralmente determina a visão de África, e trago também a perspectiva de autores norte-americanos, como o Du Bois, falando principalmente da linha de cor aí, como esse véu que separa as pessoas pretas da humanidade plena, e como esse véu pode ser ultrapassado, e também da luta abolicionista, de pessoas como o Sujurno Truth, e a continuação da sua luta, através do abolicionismo penal, em figuras como Angela Davis. Em termos de metodologia, o principal método aplicado foi a análise crítica do discurso, e ela foi empregada ao levantamento bibliográfico que foi feito. A pesquisa de referencial teórico englobou não apenas os autores que foram citados anteriormente, como também a produção de especialistas da área de saúde mental, da psicologia, documentos oficiais da Agenda 2030, bem como obras de teóricos das relações internacionais sobre emoções e sobre seu papel enquanto fundamento da solidariedade global. Um documento oficial que foi liberado no Brasil, pela Agenda 2030, dizia que o seu compromisso era garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade e igualdade em um ambiente saudável. E nesse sentido, é essencial que a Agenda 2030 coloque a perspectiva antirracista como central na análise de seus objetivos. Porque, como o ODS-5 bem demonstra, a simples transversalidade da Agenda não é suficiente para englobar as especificidades de determinados grupos. A exemplo disso, a gente tem o ODS-10, que prega a redução das desigualdades, mas que não enfatiza os principais geradores de desigualdade nos últimos 500 anos, que são raça e gênero. Da mesma forma, a gente tem o ODS-4, que foi elaborado em prol de uma educação de qualidade, mas que, apesar de pontuar a questão da igualdade de gênero, não pontua a questão da igualdade racial. Então, deixa a questão do racismo também de fora da agenda. Em termos de resultado, o que nós descobrimos é que o racismo não só é multidimensional, mas que ele tem três manifestações principais. A primeira é enquanto desigualdade estabelecida no eixo socioeconômico histórico. A segunda é enquanto expressão subjetiva de segregação socioespacial, então pessoas diferentes em espaços diferentes, o que acaba resultando na fragmentação identitária. E terceiro, como desobramento psicopatológico, ou seja, como um adoecimento mental que decorre de diversos traumas que são impostos pelo ideal de supremacia branca. E aí E aí E aí E aí